E estamos de volta, galerinha do rei. Professora, peraí um minutinho. Espero. Oi, Gabi. Você está bem, Gabi? Sim, e você? Bem melhor agora falando com vocês, com os meus alunos. Eu fico até triste. Na quarta-feira é a minha folga, né? Eu não trabalho na quarta. Ah, fico tão triste assim. Ah, fico uma saudade do sexto ano. Ô, professora, a senhora viu que Rodolfo saiu terça. Eu já disse faz tempo, Gabriel. É o quê? O que, Gabriel? Gabriel, Gabriel, eu não falo isso em todas as aulas. Foi o quê, Gabriel? Fala, repete, que eu não repete, não. A senhora viu que Rodolfo saiu ontem, ou terça. Vi. Foi ontem. Você está passando por quem? Eu torço por Camila. Você acha que eu estou torcendo para quem? Vocês acham que eu estou torcendo para quem? Eu estou torcendo para a Juliette. Juliette? Eu acho que eu estou torcendo para o Gil. Eu acho que a tia Beli torce para o Gil, eu acho. Eu não assisto. Não ligo a televisão para assistir, eu acompanho pelo Instagram, mas eu estou torcendo para a Juliette. Está todo mundo aí? Sim, sim, exatamente. Eu também acompanho pelo Instagram, mas eu estou torcendo para a Juliette. Eu torço para a Camila. Eu acho que ela é maravilhosa. Tipo, acompanho a Camila há muito tempo. E quando eu vi que ela fala, você diz, ai, maravilhosa. Mas eu acho que a protagonista dali é a Juliette. Não tem como ela não ganhar. Mas Camila vai para a final. E eu acho maravilhoso. Gosto muito dela. Ela tem falas super necessárias. Maravilhosa. Eu sou Camila de Luca. O vocabulário dela parece com o nosso. Então vamos lá. Ó, todo mundo aí, né? Todo mundo, todo mundo. Todo mundo, tu ia ter um menino bonito, meu Deus. Ai, menina. Em dia, se eu for mãe alguma vez na vida, eu vou dizer, Deus, eu quero um filho com a junção de todas as belezas do sexto ano. Vai ser a criança mais linda do mundo. Não é, Carol. É para ser o menino mais lindo do mundo. Queridos, vamos lá. A senhora quer ter um menino ou uma menina? Ai, não sei. Eu sei nisso, eu quero ter menino. Eu sei nisso, eu quero ter filha. O que é? Oi. Mas realmente, eu não vejo um filho com a tia Bela. Ela é uma mulher mais solta e tal, sabe? A mulher é uma mulher mais solta. O que é? Eu não sei como falar isso, mas não combina muito, não. Tu acha que eu vim casada com filhos, não? Não. Apesar que a senhora é muito nova, né? A gente não sabe ainda no futuro. É verdade. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Oi. 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 Oi, Lucas. Abortos e afins. Muito forte. Repreendido, senhor. Muito forte. Tia. Vamos lá. Oi. A mãe vai ter teste. Tia vai colocar o que avisou na aula de segunda. Você estava... A gente não acredita. E eu estava. Foi. Ainda é tudo, menino. A senhora do menino. Ah, tá. Vai ser o grupo que vai começar na segunda. Deixa eu ter que falar novamente. Vão ser só dois conteúdos. Pronomes demonstrativos que a gente já tem no caderno e membros da família, que é o conteúdo da segunda unidade, que é muito fácil. Ah, isso é muito fácil. Antes da aula, a gente vai ter a aula de inglês e vai ter uma revisão, tá bom? Mas eu já vou colocar no grupo hoje os conteúdos. Vou até colocar uma imagem dos membros da família para vocês memorizarem e vocês vão ver como é fácil. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, nós já vimos os tipos de frases. Os tipos de frases. Muito fácil. Muito, muito fácil. E aí, além disso, certas perguntas, declarações e ordens podem ser feitas simplesmente por meio de interjeições. Ó, caramba! Declaração de alegria ou decepção. Posso falar caramba? Ou posso falar caramba? Isso é uma interjeição. Uma expressão. Ou, ahn? Ou seja, pergunta de quem não entendeu ou não acreditou no que ouviu. Quando as pessoas começam assim, passam ahn? E fissil, que é ordem para fazer silêncio. Sexto ano, eu posso chamar outra pessoa, né? Tipo, uma pessoa está passando na rua e você é fissil. Porque é muito chato. Eu e você passando na rua e uma pessoa falar para a pessoa. Isso, a gente sabe. Depende da situação. Esse fissil na rua pode ser configurado como um assédio. E aí, ele é bem chato mesmo. Enfim, é muito chato. Mas, depende da situação. Se for um amigo seu, uma amiga sua. Às vezes, está passando na rua e você vai... E aí, a pessoa vê. Ela vai falar com você e tal. Mas, depende da situação. Eu estou furando a quarentena hoje. Mas, o que, menino? Furando a quarentena, né? Furando a quarentena. Mas, queridos, geralmente, é mais para pedir silêncio, ok? E aí, a Tia falou que a gente pode expressar ações, fazer perguntas, informações, apenas com interjeições. Acho que a Luz perguntou, mas o que luta é interjeição. E aí, pessoal, interjeições são palavras que empregamos exclusivamente como frase de situação para, ó. Interjeições são palavras que nós utilizamos para expressar estados emocionais. Opa, ui, ó, ufa, opa. Tudo isso são expressões de estados emocionais. Vocês estão vendo como são palavrinhas pequenininhas? Tudo isso é interjeição. Ó, chamar a atenção de alguém. Olá, ei, um, um, em, em, oi. E para representar sons. Pou, pá, sim, papi, pui. Ok? Então, estão vendo as palavrinhas como são curtinhas? A senhora pode repetir? Posso sim. Ó, interjeições são palavras que empregamos exclusivamente como frase de situação para. Quando a gente quer expressar um estado emocional, tipo, opa, epa, ui, ó, ufa, oba, isso é uma interjeição. Essas palavrinhas são interjeições. Essas palavrinhas curtinhas. Ó, quando eu quero chamar a atenção de alguém que eu falo, olá. Pá, ei, um, um, oi, tudo isso é uma interjeição. E quando eu quero representar sons, tipo, pô, tipo assim, ah, minha gente, o meu celular caiu no chão e pô. Esse pô, eu estou dizendo para se referir ao barulho que o celular fez quando caiu no chão. Ou então, tipo, minha filha, ela me deu uma cacetada e fez pá. Então, pá, o barulho que a cacetada que a menina deu. Vapiti vupiti. Quer dizer que a gente fez uma coisa rápida, né? Vapiti vupiti. Rápido. Então, essas interjeições aí, prestem atenção para essas últimas interjeições. Elas são chamadas de onomatopeias. Ok. Quando a gente usa também... Isso vai cair na prova? Tudo cai na prova. Desde o primeiro dia de aula, tudo que eu falei cai na prova. Então, quando... Nossa, tia. Então, quando a gente diz assim, au au, miau, tudo isso são onomatopeias. Por que são palavras que estão ali para representar o som de alguma coisa? Quando eu falo au au, eu estou representando o som do latido de um cachorro. Miau. Oi, professora. Oi. Olha só, eu estou conseguindo entender direitinho. Por exemplo, aqui no terceiro tem uma história meio que em quadrinha. Que aqui faz a pergunta, o que é uma onomatopeia? E tem um desses exemplos que você deu. Isso. Exatamente. Lá na... Aquela já está... Eu adorei as minhas raízes, porque a gente está no conteúdo, ela já está respondendo o exercício. Então, lá na página 83, a gente vai fazer esse exercício, degravar um pouquinho. A gente tem uma... Eu gosto de ser observadora. Muito bem. Nós temos uma onomatopeia ali, porque nós temos bonk, que é o barulho que a bola fez quando bateu na cabeça do menino. E usou-se a expressão bonk. Isso é uma onomatopeia, ou seja, é uma interjeição. Então, toda vez que nós vemos essas palavrinhas pequenininhas, epa, ui, ufa, oba, siu, uhum, miau, auau, cocoricó, piu, 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 tudo isso são interjeições. E aí, quando nós temos uma interjeição que está representando o som de algo, nós temos uma onomatopeia. Todos esses barulhos que nós fazemos de imitar as expressões dos animais, nós chamamos de onomatopeia. Tá? Ok? Tem uma música muito antiga, que eu não sei se vocês conhecem, que é aquela, é assim, splish flash, fez um beijinho que eu dei. Essa palavrinha é uma onomatopeia, splish flash. Tá dizendo que é o som do beijo que a menina, o menino, deu no outro, deu na menininha. Entendeu? Então, fez um splish flash. Isso é uma onomatopeia, porque está representando o som do beijo. Beleza, Creuzas? Beleza. Vou chamar de ser de Creuzas. Não tem nada. Creuzas? É o nome do seu fãzinho aqui? É o nome. Creuzas. Tá? Vocês podem fazer o fã popular no Instagram. Baixíssima. Falta muito. Oxe, nada. A gente... Olha, faltavam uns 50 slides. Nossa, só isso? Olha, gente. Deixa eu dizer a vocês. Ainda é 8h40. Essa aula termina de 9h30. Tá aqui pra lá, ué. Tentei. Falta quase uma hora. Tia, 9h30. Só sacanagem, gente. Professora, tenha piedade. Ontem eu quase dei um infarto aqui. Misericórdia. Foi tanta tarefa. Não foi, querida. Não foi. Não foi. Tive que terminar tarefa hoje de manhã. Quanto mais. Quando a gente adiantar, mais a coisa termina. Vamos lá. As frases... E menos tarefa pega, né, tia? Oi? E menos tarefa pega, né, tia? Ai, lindos. Eu amo vocês. Já disse que amo vocês hoje. E, Bim, vamos começar. Eu acho que não. Mas a cara só disse. Ô, lindos. Ó, as frases. Elas podem ser afirmativas ou negativas. Isso é muito fácil. Tá? A negação mais comum, tudo isso tem no livro de vocês, tá, queridos? Essa parte nós estamos lá na página 82, né? A negação mais comum se dá pela palavra não. Tá? A palavra não é negação. Mas existem várias formas de produzir frases negativas. E aí nós temos exemplos, ó. Não, que é a mais comum. Nem, ninguém, nada, nunca, ó. A normal. Esse A chama-se prefixo. E esse A no começo da frase, no começo dessa palavrinha, ela pode dizer, ela indica uma negação. Então, a normal não tá negando, tá, porque não é normal. Ok? E esse inútil, novamente, inútil, esse prefixo aí, pessoal, o IN, indica uma negação. Desnecessário. Esse prefixo DES, que tá aí no vermelho, indica uma negação. Certo? Então... Era um pouco mais. Oi, Pedro. Eu não sei. Oi, Pedro e Guilherme. Oi. Você quer fazer alguma pergunta, é? Não. Ah, acho que você esqueceu o microfone. Obrigada. Então, ó, as frases, elas podem ser afirmativas, quando a gente tá afirmando uma coisa. Isso é muito fácil, tá? Elas podem ser afirmativas quando nós estamos afirmando uma coisa, tá certo? Mas, elas podem ser também negativas, quando nós estamos negando. E aí, ela pode ser negativa apenas utilizando o não, ou pode utilizar-se essas outras palavras. Isso é muito fácil, tem o livro de vocês. E agora, nós vamos lá pro exercício, tá? Vamos lá. Página 82. Todo mundo com a página 82, todo mundo com o lápis na mão. Oxe, minha gente, eu não faço mão. Não. 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 Prontas do outro emprego, minha gente. Prontas do outro emprego. Vou ter que... Eu me estepo com as coisas. Oi, tia Bele. Por que a senhora não faz um fisco com a Melody? Faz aquele falsete com ela. Eu fazendo falsete com quem? Com a Melody. A senhora vai ficar com ela. Ah, com certeza. Uhum. Tá bom. Bela é a irmã da Melody, né? Quê? Bela é a irmã da Melody. É. Ok, então. Combinado. Vou fazer o conselho com ela. Não é a irmã da Melody, não. É a própria Melody. É a própria Melody. Ah, com a Melody. Pronto. Vou fazer assim. Aí a senhora vai conquistar a história de um jeito diferente. Vamos lá. Ó. Primeira pergunta. O que é um ato de fala? Quem lembra que é um ato de fala? É o ato de falar. É o ato de falar. É a ação que desejamos por meio da linguagem verbal, escrita ou falada. Ok? Então, é o ato de falar, o ato de se expressar por meio da linguagem verbal. Qual o ato de falar? Oi? Pode botar o ato de falar. Mas nós também podemos nos expressar através da escrita. Ok? Então, eu falo que assim. É o ato de se expressar por meio da linguagem verbal. Tá? Porque aí, quando eu falo de linguagem verbal, a gente sabe que é a linguagem escrita ou falada. Mas, pode fazer a gente que tá aqui no slide. E aí, o que é o ato de falar? Ô, minha gente, o meu Instagram tá desde antes, tem que pegar nesse celular aqui. A senhora não disse que viu a reportagem da Dani Lopes? É porque eu tenho o Instagram nesse aqui também. Por que a senhora não reinicia seu telefone e vê se consegue... Vê o que aparece. Aparece Instagram Parol. Tá vendo? Tia, o que eu tenho? Tá bugado. Alguns telefones estavam bugados esse tempo. A senhora vai ter que ir na configuração do Android. Vai ter que baixar o aplicativo lá. Você vai ter que atualizar ele? O aplicativo? É não, é o aplicativo que tem que baixar pra atualizar o Android. Eita, porcaria. Mas tá pegando. É, mas não te fizeram isso. Mas vamos lá, queridos. Escreveram? Podemos passar pra próxima? Próxima. Próxima. Tá. Nessa, nós vamos colocar verdadeiro ou falso. Tá certo? Que é a segunda questão. A segunda questão começa lá na página 82 e termina na página 83. Só que aqui no site eu coloquei tudo numa página só. Então, vamos lá. Releia o texto de dados, ato de fala, frase e contexto e analisa as afirmações a seguir, marcando o B para verdadeiro e F para falso. Ok? A senhora vai colocar as respostas no grupo. Vou também. Vou colocar o slide e no slide vai ter as respostas também. Que página é, Tia Belen? A gente tá na página 82, Clarinha. 82. Veja. Primeira, tá? Letra A. Por meio da linguagem, podemos exprimir nossos pensamentos, defender nossos pontos de vista, sobre um assunto, transmitir ideias, etc. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Coloquem aí. Verdadeiro. Letra B. Sempre que falamos ou escrevemos, desempenhamos ações. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem. Letra C. Uma palavra pode funcionar como frase. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. D. Frase é um conjunto de palavras. Verdadeiro ou falso? Falso. Uma palavra só pode ser frase. Letra E. Só podemos nos comunicar por meio de frases. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. A gente pode comunicar pela linguagem não verbal também. Por meio de sons, por isso. Essa. Para entender uma frase, é preciso... É preciso conhecer o contexto que ela foi entregada. Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Porque as frases completas, a gente consegue entender ela porque ela, por si só, já explica o contexto. e as frases completas, elas precisam de um contexto. Então, sempre a gente tem que ter um contexto. Tá? Tá bom. E a G? O sentido das frases depende da intenção de quem as produziu. Vamos ver o que? Verdadeiro. Verdadeiro. porque toda frase tem uma intenção e o sentido dela vai depender da intenção de quem falou. Tá? Muito fácil, né? Aí, você consegue não, já. Agora, a gente tem só a terceira questão. O professor, aí a senhora vai querer passar esse outro textinho, né? Já disse que eu amo vocês hoje. Desce. Não, professora. Passa isso daqui, não. Terceira questão. Vamos lá. O professor, você tem um pouco de detalhe rapidinho para tirar o brinde? Volto. Descia, tia, mensagem. Olha, quem será? Que é um desculpa. Não, não. Entendeu? Não, minha gente. Não, minha gente. Vive no silencioso desde que eu sei. Não tinha que estar sabendo, viu? Não tinha que estar sabendo. Não tem que estar sabendo de que. Não fale. Não fale, Pelo amor de Deus, minha gente, que eu não tem ninguém nessa vida. Pode ir pra cá, porque eu tinha. Queria ter. Não queria, não. Não fale, galera. Já sei. Agora, eu não falei pra ti, é que é segredo. Próximo. Ó, terceira questão. Leia a tirinha abaixo e responda ao que se pega. Então, nós temos a tirinha ou temos o menino e a menina e o menino fala assim, Marieta, o que é? É aquela menina da outra história, aquele menino de novo. Parece muito. Vamos ver se é daquele outro exercício, não é? que o menino vai perguntar. Professora, se eu não me engano, o menino, o personagem, é diferente. É, mas ela parece ser a mesma pessoa. Ô, tia, depois você não me manda aquela correção. É, não me manda. Essa lá. Ela mesmo. Ela. Ela. Depois eu vou ali, eu vou corresponde para você, você não me manda. Professor, é. Vamos lá, queridos. Ô, e aí o menino fala assim, Marieta, o que é uma onomatopeia? E aí, bom, me alembrei. Ok? E aí, pessoal, na letra A, nós temos uma pergunta, o que é uma onomatopeia? é uma interjeição que apresenta sons. Isso, Emily, parabéns. Qual é a nossa 10? É uma interjeição que usamos para representar sons. Oi, tia. É gente demais. Oi. Oi, tia. Amanhã é teste de inglês, né? Isso. A senhora pode me mandar num grupo de live do assunto que diz aí. O conteúdo você tem no caderno, sabe? Eu vou mandar para vocês. No grupo... A senhora, quem é que vai começar as aulas? Presenciais, semana que vem. Não, mas qual é o grupo? Quem vai começar? Ah, eu acho que é o grupo B. Grupo A, grupo A, grupo B não, grupo A. porque essa semana as outras turmas começaram com o grupo B, entendeu? Aí você... Mas a gente não foi, professora, também tem isso, né? Mas, pessoal, a gente não pode sair da ciclonia com as outras turmas. Por que que tem, viu? Por exemplo, Pedrinho, tem Sarinha no... No... Previnho. Previnho. Pedrinho. Mas eu corrigi tudo. Pedrinho, que tem Sarinha. professora de português, viu? E... Luquinhas, né? No primeiro ano. Então, assim, eles... Eu? Ele... Pedro, tem o irmão chamado Lucas no primeiro ano. Você também é Lucas, que tem o seu irmão no terceiro ano. Então, veja, se semana que vem, porque os irmãos de vocês também são grupo A, se semana que vem começar com o grupo B, aí, é... vão ficar em vias diferentes. Vocês, e sejam em vocês. E aí, não pode. Tá? É. Eu concordo. Então, todo mundo escreveu que é o Anamato Pé? Sim. Sim. Toda vez que eu falo Anamato Pé, eu lembro, se vocês já viram, é... a escola do professor Irene, alguma coisa assim. E aí, pergunta a ela, o que é uma Anamato Pé? Aí, ela disse, é... um bicho no meio do marco é uma Anamato Pé. E eu morria de mim, eu era criança, é tipo um aceitopeia, só que é uma largata, né? Uhum. Vamos lá. Vamos lá. É, velho. Pelo nome, parece que é tipo animal, mas... Próxima, queridos. Letra B. Quer começar? É o A mesmo, né? Oi? Ok. Próximo. Na teirinha, todo mundo está escrevendo, né? Que terminar aqui, tem que mandar foto para a tia, viu? Ok. Na teirinha. Professora, já que hoje é quinta-feira, vai ser N, de nenhuma tarefa, né? Aham. Mas quinta não começa com o quê? Mas tem N na palavra, então é válido. É, então está válido. Ah, está válido. Minha gente, vamos cuidar, pelo amor de Deus. Quase terça-feira, não precisa necessariamente não ter, mas quinta, sexta, segunda, é necessariamente necessário não ter. Próxima, próxima, próxima. Na teirinha, que palavra funcionou como onomatopéia? Qual é a palavra que é um onomatopéia nessa teirinha ali? Drunk. Bom, muito bem, escrevam aí. Bom. Também. Ok? Segunda. Segunda não, letra C. Oi, alguém quer fazer uma pergunta? Samuel, Oi, Samuel. Não, tia, disse ok. Ah, disse ok. Sei, tem assim, explique como Zé Pequeno lembrou que é uma onomatopéia. Como foi que ele lembrou, minha gente? Quando um barulho, quando a bola bateu no rosto dele. Quando a bola bateu no rosto dele e produziu um som, ou seja, uma onomatopéia que o fez lembrar. Ai, minha gente, tem quem já falar? Tia, velho, eu não tinha visto a bola em cima. A pessoa que a menina tinha batido na cabeça dela, eu tava morrendo. Meu Deus do céu. Vixe, daqui a pouco esse link acaba, minha gente, misericórdia. Vamos cuidar, que a gente tem 10 minutinhos. Vixe, 10 minutos direitinho, tá vendo a memória que eu falei? Já vou indo pra D, tá? Porque a gente vai continuar aqui no site, porque não tem um tempo que eu tô terminando. Vê pra D. Ok, Bery, o que eu ia dizer mesmo? Vai ter, quantas folhas de tarefa? Eu não sei não. Se a gente acabar, você ainda vai ter tarefa? Eu acho que sim. Nossa, que é bem. Nossa. Nunca esqueça que eu amo muito vocês, viu? Nossa. Se a senhora, a margem de Sarah não coloca, a Sarah não coloca tarefa. É. Eu amo vocês. Vamos lá, letra D. Não coloca tarefa como prova de amor. Iê. Ó, se retirarmos, a oranatopeia que aparece nesse, texto. E analisarmos isoladamente. Ela tem sentido, minha gente? Não, porra, ninguém vai sair falando bom. Não. Não. Porque não poderíamos saber o que significa. e aí, se a gente não conseguiria entender a oranatopeia, né, sem o contexto, sem analisar o contexto, nós podemos dizer que as oranatopeias são frases, completas ou incompletas? Incompletas. 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 Isso, muito bem. Então, a letra E, a gente vai dizer que são frases incompletas ou de situação, como eu disse anteriormente, que também pode ser chamada de frases de situação. Terminem de escrever aí bem rapidão, que a gente terminou, tá? e aí eu vou soltar as orientações para você. Enquanto vocês escrevem, novamente, vou relembrar. Amanhã, teremos aula de... É, ô Tia, é uma pergunta, não é sobre sua aula, é sobre a Tio Bé. Alguém sabe me dizer se tem tarefa de geometria? Alguém sabe que vocês tem tarefa de geometria? Eu acredito que sim, viu, porque daquelas páginas que ele mandou, eu esqueci que eram as páginas, mas era bem fundo mesmo. Eu acho que sim, eu não tenho certeza. Eu vou olhar e vou ver se eu consigo... Bom, já coloquei os slides no grupo, tá lindo? Nos slides também tem o exercício que nós fizemos hoje, tá? E aí, queridos, beijo. Para a atividade para a casa, o que é que vocês vão ter? Vocês vão responder da página 84 até a página 90. E aí vai ter uma proposta. Eu coloquei no slide que não precisaria fazer a proposta agora, porque a proposta de redação, nós vamos fazê-la amanhã na aula de redação. só que eu estou pensando em pedir para vocês fazerem em casa para ter mais tempo para fazer o teste, ok? Quer dizer, fazer em casa vocês vão fazer, né? Então, assim, quem quiser já pode fazer a proposta de redação da página 90, ok? Para adiantar. E aí vocês vão fazer no caderno de redação. Não é? Oi? Da página 90, 91. 90, 91, tá? Vocês vão fazer no caderno de redação. A proposta é para fazer uma parábola, ok? Fala, professora. Como nós falamos... Pouca tarefa. Pouca tarefa. Pouca tarefa. O tempo vai terminar aqui. Vamos lá, se terminem. Deixa eu falar. Como nós falamos, parábolas são textos curtos e que a diferença de uma fábula para uma parábola é que as parábolas são protagonizadas por pessoas e, no fim, assim como a parábola, ela sempre vai fazer ensinamento para a gente, ok? E aí, caderno de redação, o grupo A, que vai vir na segunda... Não, o grupo A, que vai vir na... Não, o grupo B vem na quinta, porque semana que vem a gente tem aula de redação na quinta e na sexta. O grupo B, que vem na quinta e atrás na quinta, e o grupo A, que vem na sexta e atrás na sexta, ok? Mas aí, eu não estou entendendo muito bem. Deixa eu fazer uma parábola. Oi? 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 Eu não estou entendendo muito bem. A gente tem que fazer uma parábola no caderno de redação. Vocês vão ler a proposta. Tem bem explicado no livro. Tem bem explicado no livro, Marina. As regrinhas, o planejamento direitinho. Vocês vão seguir do jeito que está no livro, tá? Eu estou só passando por ela. E aí, depois, vocês vão responder as páginas 92 a 99, ok? Certo? Ok. E aí, a senhora poderia mandar novo a... No caso aqui, não é obrigatório fazer a proposta. É para fazer, sim. Ah. Tá, eu vou voltar até aqui no grupo. Por que a gente precisa dar conta, minha gente, das coisas? Olha, as provas estão chegando e a gente precisa finalizar. Já, tia, pronto? Tia, precisa de tudo isso? Precisa. Ela te enganou muito bem, a gente. Ah, minha gente. Ó, veja. Tia Belli. Tia Belli. Tia Belli. Tia Belli, tá direto pra vocês, vocês estão sem tarefa. Direto. Uhum. Se a senhora não passa a tarefa, mãe, pelo menos eu gosto de fazer a tarefa de português. Muito bem. Então, lindo, por hoje é só. Essa foi um pouco radical, demais. Um abraço também, muito a tarefa de fazer. Tia, a gente te ama muito. Tchau. Tchau, tia. Qualquer dúvida, fala comigo, tá? Mas tá. Tchau. 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 Tchau.